Olá, sejam muitos bem-vindos ao nosso canal de tudo um tanto. Hoje nós de tudo um tanto estaremos falando um assunto que vou deixar todos assim meio que de boca aberta, pois falaremos do mundo bicho. Hoje estaremos falando de 10 animais que são considerados os animais mais inteligentes, os quais mais se aproxima a inteligência ao homem, ao animal ser humano, que somos ditos como um animal mais inteligente, pois falamos, conversamos, pensamos, temos dissertação de pensamentos, sabemos o certo e o errado, mas também tem o nosso mundo bicho, tem muitas curiosidades que nem todos sabemos. Então, bora lá e conheçam agora quem são esses animais tidos com intelectualidade acima do normal. Hoje, o Hiposés compartilha 98% do DNA com os humanos. Entender com precisão o nível de inteligência inteligência de um animal é uma tarefa muito difícil e que demanda muita pesquisa. Até hoje não entendemos completamente até onde os cachorros nos entendem ou como funciona o cérebro dos chimpanzés. Mas existem algumas espécies que, sabidamente, vamos assim dizer, sabidamente, possuem uma esperteza além do comum. Confira quais são elas agora conosco. Em décimo lugar está os ratos. A mente dos ratos funciona de forma similar à dos humanos. Apesar de terem cérebro pequeno, a mente dos ratos funciona de forma semelhante à dos humanos. Eles têm a capacidade de descobrir labirintos, memorizar caminhos e executar tarefas complexas com várias etapas. Os ratos também são animais sociais quando deixados sozinhos. Eles começam a aprender sinais de depressão e solidão. Em nono lugar vem os pombos. Os pombos podem reconhecer seu próprio reflexo no espelho. Foi comprovado que os pombos possuem a capacidade de reconhecer seu próprio reflexo, mostrando um complexo, senso de autoconhecimento. Eles também conseguem reconhecer pessoas e lugares específicos. Ao longo de meses e até anos, não é à toa que foram utilizados como mensageiros durante muito tempo. Em oitavo lugar, vamos falar um pouco sobre os corpos. O cérebro dos corpos é o maior entre as aves. Os corpos possuem o maior cérebro entre as aves e podem reconhecer rostos humanos e por isso também foram utilizados como mensageiros. E o animal ainda é capaz de aprender a falar e memorizar caminhos. Em sétimo lugar vem os porcos. Os porcos possuem aproximadamente 20 sons diferentes para se comunicar entre si. Alguns porcos podem reconhecer seu próprio reflexo com apenas 6 semanas de idade. Na verdade, eles acabam fazendo esse tipo de reconhecimento mais cedo até mesmo que uma criança humana tem para compreender o conceito de reflexão. Também possuem aproximadamente 20 sons diferentes para se comunicar e podem responder a emoções. Agora, em sexto lugar, vamos falar um pouco sobre o polvo. O polvo é o único animal intervetebrado entre os mais inteligentes do mundo. Polvos em cativeiro foram observados usando planejamentos complexos para escapar e utilizando a água para danificar objetos fora do tanque. A até aqueles que são videntes, como o polvo polvo, que previu corretamente os resultados de 8 jogos da Copa do Mundo de futebol de 2010. Em quinto lugar vem o papagaio cinzento. Ele pode aprender a falar centenas de palavras. O papagaio cinzento africano não apenas aprende a falar, como pode dominar um vocabulário com centenas de palavras. Além disso, a espécie entende o raciocínio espacial, reconhece e identifica formas e cores. E pode até aprender as relações entre maior e menor, diferente e semelhante, acima e abaixo. Em quarto lugar vem o elefante. Além de boa memória, os elefantes também são reconhecidos por sua inteligência. Os elefantes possuem uma estrutura social complicada e foram testemunhas participando de rituais fúnebres para membros falecidos. Esses animais também usam ferramentas, se medicam comendo as folhas de certas plantas para curar doenças e até mesmo induzir o parto. Os chimpanzés, no nosso terceiro lugar, já foram observados os chimpanzés ensinando língua de sinais para suas crias. Quando prestamos atenção, vemos que eles fazem bastante gesticulações de comunicação entre eles, entre sua espécie e até mesmo com seus filhos. Nosso parente genético mais próximo compartilha 98% de nosso DNA com os humanos ou usuário experiente de ferramentas, improvisandos. Os grandes macacos também podem influenciar outros de sua família a realizar algumas tarefas. Segundo lugar, vem o golfinho. Muitas pessoas acreditam que os golfinhos, nariz de garrafa, são os animais mais inteligentes que existem. Além de serem facilmente treináveis, os golfinhos, nariz de garrafa, são capazes de se reconhecer em espelhos, notar marcas desconhecidas em seu corpo a partir do reflexo. Muitas pessoas podem identificar imagens na televisão e têm uma memória impressionante. Sabe-se que eles têm uma linguagem específica para sua espécie, que muda para uma linguagem comum para se comunicar com outros tipos de golfinhos. Agora vamos falar do orangotangos. O orangotango é considerado o animal mais inteligente do mundo. Assim como o cipozés, o orangotango é capaz de usar ferramentas, aprender a linguagem de sinais e ter estruturas sociais complexas que envolvem rituais. O que realmente os diferencia é a capacidade de entender por que uma determinada ação é realizada. Então, gente, essas foram as curiosidades que o nosso De Tudo Um Tanto trouxe hoje para vocês. Um pouco do nosso mundo bicho, que é um mundo bastante, digamos, intelectual de ver. Se prestarmos atenção, a capacidade que todos os animais têm de reconhecer, de se reconhecer, de memória, de memorizar, é uma medida impressionante. E cada dia mais descobrimos coisas diferentes sobre os nossos bichos, como todos temos, com certeza, um animalzinho de estimação em casa. E podemos observar os comportamentos, como vivem, porque têm certas atitudes, que nem, por exemplo, nossos cães, sabem nos sinalizar quando estão com fome, sabem nos sinalizar quando estão com sede, quando estão tristes. Então, são animais impressionantes. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Muito obrigada a todos no nosso De Tudo Um Tanto.